Toda vida procurei um amor assim sincero Tanto tempo esperei, agora que encontrei eu quero Lembrar de você da saudade, saudade que invade meu peito Viver sem você não tem jeito Só eu que conheço o segredo, teu sonho, teu jogo, teu medo Sei tudo de ti sem maldade Teu coração não pode mais viver, meu bem faz isso não Viver assim não dá, meu amor Meu coração não pode mais viver, meu bem faz isso não Viver assim não dá, meu amor, vou te procurar Eu quero ser feliz, um coração que sofre não espera Te amo, se entrega, que falta muito pouco pra recomeçar Eu quero ser feliz, meu coração que sofre não espera Te amo, se entrega, que falta muito pouco pra recomeçar Toda vida procurei um amor assim sincero Tanto tempo esperei, agora que encontrei eu quero Lembrar de você da saudade, saudade que invade meu peito Ficar sem você não tem jeito Só eu que conheço o segredo, teu sonho, teu jogo, teu medo Sei tudo de ti sem maldade Meu coração não pode mais viver, meu bem faz isso não Viver assim não dá, meu amor, vou te procurar Eu quero ser feliz, meu coração que sofre não espera Te amo, se entrega, que falta muito pouco pra recomeçar Eu quero ser feliz, um coração que sofre não espera Te amo, se entrega, que falta muito pouco pra recomeçar Eu quero ser feliz, um coração que sofre não espera Te amo, se entrega, que falta muito pouco pra recomeçar Eu quero ser feliz, um coração que sofre não espera Te amo, se entrega, que falta muito pouco pra recomeçar Eu quero ser feliz, um coração que sofre não espera Te amo, se entrega, que falta muito pouco pra recomeçar Eu quero ser feliz, um coração que sofre não espera